Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. Entre também para o nosso grupo do Facebook para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e acheados do site da Casas Bahia. E agora sem mais enrolação vamos à primeira oferta. Liquidificador Arno Power de 2 litros na cor branca de R$ 109,00 por apenas R$ 89,90 ou em até 2x de R$ 44,95 sem juros. Fogão Electrolux de 5 bocas com queimadores robustos na cor branca de R$ 1.199,00 por apenas R$ 1.099,00 ou em até 10x de R$ 109,90 sem juros. Guarda-roupa com espelho, 6 portas e 8 gavetas 100% MDF. De R$ 1.999,00 por apenas R$ 903,00 ou em até 10x de R$ 190,00 e R$ 30,00 sem juros. Refrigerador Consul Frost Free Duplex na cor branca de 340 litros. De R$ 2.199,00 por apenas R$ 1.899,00 ou em até 10x de R$ 189,90 sem juros. Conjunto de mesa e talha com tampo de granito e com 6 cadeiras. De R$ 899,00 para apenas R$ 799,00 ou em até 12x de R$ 66,58 sem juros. Máquina de costura Filco com 33 pontos. De R$ 799,00 e R$ 99,00 para apenas R$ 699,00 e R$ 99,00 ou em até 8x de R$ 87,00 e R$ 50,00 sem juros. Panela de pressão Nigro Eterna em alumínio polido de 6 litros. De R$ 176,40 para apenas R$ 149,90 ou em até 5x de R$ 29,00 e R$ 98,00 sem juros. Poltrona decorativa Opala com pés palito. De R$ 459,00 para apenas R$ 339,00 ou em até 5x de R$ 67,80 sem juros. Fogão Electrolux de 4 bocas com vidro interno removível. De R$ 999,00 por apenas R$ 899,00 ou em até 8x de R$ 112,00 e R$ 38,00 sem juros. Conjunto de mesa com tampo e 6 cadeiras Luna Cipla Fê. De R$ 759,90 por apenas R$ 649,90 ou em até 12x de R$ 54,00 e R$ 16,00 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux de 12kg automática Top Load com dispenser auto-limpante e cesto em inox. De R$ 1699,00 para apenas R$ 1.399,00 ou em até 10x de R$ 139,90 sem juros. Sofá Cama Gabi de 3 lugares. De R$ 769,90 para apenas R$ 699,90 ou em até 12x de R$ 58,00 e R$ 32,00 sem juros. Panela elétrica PA5 Prime da Britânia para arroz com sistema de aquecimento auto-limpante e 1,5 litros na cor preta. De R$ 102,81 por apenas R$ 79,90 ou em até 2x de R$ 39,95 sem juros. Fogão Brastemp Clean de 4 bocas na cor branca. De R$ 1.089,00 por apenas R$ 899,00 ou em até 8x de R$ 112,00 e R$ 38,00 sem juros. Guarda-roupa de casal com 8 portas. De R$ 1.096,90 por apenas R$ 959,00 ou em até 12x de R$ 79,92 sem juros. Forno elétrico Fischer Grill de bancada com dourador e timer de 44 litros. De R$ 578,55 por apenas R$ 533,90 ou em até 7x de R$ 76,27 sem juros. Mesa de jantar com 6 cadeiras Gabriela Vieiro. De R$ 1.299,90 por apenas R$ 1.136,21 ou em até 12x de R$ 94,68 sem juros. Fogão Atlas Mônaco com 5 bocas e com acendimento automático, forno limpa fácil e eficiência energética na cor branca. De R$ 899,00 por apenas R$ 879,00 ou em até 8x de R$ 109,88 sem juros. Sofá-cama Salomé de 3 lugares com encosto retrátil em tecido suede. Ele está saindo por apenas R$ 974,63 ou em até 12x de R$ 81,22 sem juros. Forno elétrico mundial Pratik Cook de 6 litros na cor preta. De R$ 199,90 por apenas R$ 179,90 ou em até 3x de R$ 59,97 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A21s na cor preta de 64 GB com tela infinita de 6,5 polegadas. De R$ 1.999,00 por apenas R$ 1.249,00 ou em até 10x de R$ 124,90 sem juros. Fogão de 4 bocas Electrolux com acendimento automático. De R$ 999,00 por apenas R$ 799,00 ou em até 7x de R$ 114,14 sem juros. Guarda-roupa Onyx com 8 portas e 3 gavetas. De R$ 1.354,90 por apenas R$ 999,00 ou em até 10x de R$ 99,90 sem juros. Smart TV LED de 50 polegadas 4K da Philco. De R$ 2.126,17 por apenas R$ 1.999,00 ou em até 12x de R$ 166,58 sem juros. Batedeira Planetária Philco Turbo de 11 velocidades na cor preta. De R$ 357,36 por apenas R$ 349,90 ou em até 6x de R$ 58,32 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A10s na cor azul com 32 GB e tela infinita de 6,2 polegadas. De R$ 1.299,90 por apenas R$ 999,00 ou em até 10x de R$ 99,90 sem juros. Fogão Clean Brastemp de 4 bocas em inox. De R$ 1.039,00 por apenas R$ 959,00 ou em até 9x de R$ 106,56 sem juros. Mesa de jantar de 6 lugares, tafeta, ameixa e chocolate da Mobile Art Móveis. De R$ 1.269,00 por apenas R$ 969,90 ou em até 12x de R$ 80,82 sem juros. Sofá Cama Premium A2. De R$ 999,99 por apenas R$ 931,99 ou em até 10x de R$ 93,20 sem juros. Refrigerador Electrolux Duplex de 260 litros. Está saindo por apenas R$ 1.699,00 ou em até 10x de R$ 169,90 sem juros. Mini Processador de Alimentos Filco Turbo de 250 watts na cor vermelha. De R$ 199,90 por apenas R$ 149,90 ou em até 3x de R$ 49,97 sem juros. Smart TV LED de 43 polegadas Full HD da TCL. De R$ 1.799,00 por apenas R$ 1.649,00 ou em até 12x de R$ 137,42 sem juros. Fogão Consul 4 bocas com acendimento automático. De R$ 1.259,00 por apenas R$ 899,00 ou em até 8x de R$ 112,38 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A30s na cor preta de 64 GB com tela infinita de 6,4 polegadas. De R$ 1.678,80 por apenas R$ 1.399,00 ou em até 10x de R$ 139,90 sem juros. Lavadora de roupas Consul de 12 kg com dosagem extra econômica na cor branca. De R$ 1.581,74 por apenas R$ 437,00 ou em até 10x de R$ 143,70 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. E para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!